E aí, pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá o frio aí? Hoje aqui o bicho tá pegando. Uma esfriada aí, assim, meio fora, hoje é dia 3 de agosto, meio fora aqui, né? Mas estamos ainda no inverno e deu uma esfriada boa. Mas hoje é o seguinte, eu tô querendo falar pra vocês, contar um pouco sobre as nossas solas, por que que eu mudei de sola. O pessoal me pergunta, pô, mas por que você não faz mais aquela sola? Ou outros falam assim, ah, por que que mudou? Então eu falei, ah, vou dar uma passada no tempo, assim, pra explicar um pouco como é que foi essa história. Essa bota aqui, ó, essa bota aqui, quando a gente fez esse projeto, nós fizemos com essa sola aqui da Vibranta. É uma sola bacana, leve, macia, né? Bem levinha, uma chama Greenlight, uma sola da Vibranta. Nós fomos até a primeira marca a fazer uma bota casual com esse tipo de sola. Antes você só via Vibrant em bota de Venturi, né? E a Blackwood foi a primeira marca a fazer. E aí, a gente fez esse projeto aqui, eu já falei algumas vezes, é um projeto que ficou um pouco caro e tal. Então, mas uma das coisas que pegou pra gente aqui, pra mim, é que eu achei que essa sola gastou muito rápido. Ela gastou rápido e ela, pra moto, ela escorrega. Se tiver uma areiazinha, se tiver água, ela não segura muito bem, entendeu? Ela fica lisa demais aqui. Então, isso me chamou um pouco a atenção. E na realidade, eu queria fazer a ideia, a bota que serviu de inspiração foi essa aqui, ó. Foi uma Red Wing. E a Red Wing, ela tem um solado pesadão, sabe? É um solado pesado. E é um solado que você vê que ele é mais duro, sabe? É um material mais, sabe? Com gripe melhor e tal. Então, o gripe que eu falo é assim, gruda no chão, né? Então, a gente começou a tentar buscar alguma coisa nesse sentido. E aí, eu acabei fazendo uma bota. Essa aqui foi um modelo que eu peguei com um cliente nosso. Eu fiz com esse solado também da Vibran. Mas pra fazer essa bota com esse solado da Vibran, você tem que colocar um tapete aqui, ó. Um tapete de EVA pra juntar com o solado e grudar os dois. Mas olha só o que acontece, ó. Com o tempo vai acontecendo isso. E esse solado também, eu senti a mesma coisa. Eu senti ele meio... Parecia que... Porque quando você tá de moto, você põe o pé no chão. Esse é um detalhe bobo aqui, mas eu vou contar. Uma vez eu fiz um ortopedista olhar um problema no joelho. Ele falou assim, não. Primeiro eu adoro o cara de moto. Porque o cara de moto cai, vende a moto e me paga. Eu morri de rir do cara, do médico, né? Contando isso. Mas outra coisa, ele falou o seguinte. É porque o cara tá andando de moto, ele para a moto, mas ele sempre põe o pé. Assim, como se ele fosse frear com o pé. Tem, assim... É um detalhe mínimo. Se você andar de moto, você vai falar comigo e fala, putz, pior é que é mesmo. A gente tem essa mania, sabe? Assim, de meio que segurar ali com o pé. Na hora que você tá, você não para a moto. Aí, pô, você vai pôr o pé no chão. Então, é um momento crucial ali. E a gente tem mania de acabar querendo. Ah, vai meio que freando, vai pôr no pé no chão. É aquela coisa meio inconsciente, né? Então, eu falei, pô, eu quero um solado que segure. Que dê esse grip ali, dê essa segurança na hora que você estiver parando. E esse aqui eu achei que, sabe, ele... Pô, não tava bacana. Aí, apareceu esse solado aqui, ó. Esse solado. Esse solado foi uma marca chilena, que há uns 15 anos atrás fez. Desenvolveu essa forma e tal, esse desenho aqui lá em Franca. E eles largaram pra lá e tal. Aí apareceu, ah, pô, vamos fazer em 5 fizemos. É uma sola inteiriça, tá vendo? Diferente dessa aqui que é emendada, né? Ela tem uma composição um pouquinho mais firme e tal. Mas também bem leve. E eu também achei, foi assim, pô, eu não sei. Eu meio que queria o desenho reto. Achei que ela também tava gastando rápido. Pegamos, fomos trabalhando e tal. E chegamos nisso aqui, ó. Que esse é o solado do copo. Isso aqui o Adriano foi, desenvolveu lá em Franca. Dentro de uma fábrica de sola. Pessoal bacana, fui visitar a fábrica lá. Muito legal. Então, uma sola inteira, ó. Inteira de borracha. Essa aqui eu tô mostrando pra vocês. É a sola já usada. Deixa eu ver se eu tenho ela zero bala aqui. Acho que eu tenho, quer dizer... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ela zero. É uma sola de borracha de primeira qualidade mesmo. Isso aqui, eu te falo, eu uso direto. Você vê que ela já até gastou um pouco aqui. Mas é um tempo que eu usei essa bota. Ela é até a mesma forma dessa aqui, ó. É a mesma forma dessa aqui também, né? Quer dizer, a gente foi meio que ajustando. Apesar de não parecer que isso aqui já tá meio detonado, né? Com o tempo a gente foi acertando também. Esse couro aqui pra um couro que a gente mudou. Hoje a gente tem uma gramatura de couro bem melhor e tal. Mas enfim, hoje nós estamos falando de sola. Então, final das contas, nós chegamos nessa sola. Essa sola tem um grip bacana. Eu já testei. Testo, ando de moto direto com isso aqui. Não só eu, como várias pessoas. E é uma bota que é um pouco mais pesada. Ela é uma bota robusta mesmo. Já deixei a sola um pouco maior. Aumentei a vira aqui, ó. Eu sempre vou buscando melhorias, né? Até se tem alguma coisa que você falar assim, Aquela crítica construtiva e tal. Pode mandar. Fala, pô, Guilherme, tá faltando misto. Por que você não faz isso? A gente gosta. Eu gosto dessas que as pessoas mandem pra gente ideias, né? Então, a gente vai buscando sempre melhorar. E aí, chegamos nesse solado. Que é um solado que eu acho que funciona muito bem. A gente tá super satisfeito com ele. E é um solado que você pode confiar e pode utilizar. Aqui eu vou mostrar pra vocês também. Essa bota aqui, a Dublin. Da nossa linha Combate. E a gente fez esse solado. Tá todo sujo e tal. Porque eu quero mostrar assim mesmo. Tem ele novinho aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é da bota. Essa bota é a vegana. Tem uma bota que a gente fez. Ela é unissex e tal. Mas, por exemplo, mais pra numeração feminina. Todinha de material sintético. Tá vendo? Ela é toda costurada aqui. Uma super sola que tem aqui nela. É a mesma sola dessa aqui, ó. Mas essa aqui é uma bota que eu também usei. Andei de moto com ela. Você vê que é uma bota, cara, essa sola. A massa dela é a mesma dessa aqui. Ela é uma massa boa, sabe? Assim, que custa pra acabar. Isso aqui tem que, né? E essa chama DM. Então, toda a nossa linha Combate é feita com essa sola. Então, é isso aí. É mais pra esclarecer isso. Mostrar que isso aqui é um produto que a gente faz com o maior carinho. Bacana, cara. Sabe? A gente fica estudando mesmo. Às vezes acontece. Ah, aconteceu isso, aquilo e tal. Mas a gente tá sempre tentando melhorar o produto. E com relação à sola, eu vou te dizer que hoje a Black Boots tem essas duas solas aqui. A DM e essa aqui, que é a Copacabana, são duas solas sensacionais, assim, que você pode usar e confiar. Isso aí é um super produto bem legal. Mas então é isso aí. Beleza? Valeu, moçada. Falou. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto